15 maneiras de pesquisar no google que noventa e seis por cento das pessoas ainda não sabem o google não é apenas uma poderosa ferramenta de busca mas também o melhor amigo de milhões de pessoas está sempre lá para você e pode ajudá-lo com qualquer coisa exceto naqueles momentos em que você não tem conexão com a internet o que é assustador ele encontrará as letras da música que você ouviu no rádio mas só entendeu você eu para sempre que chuva compartilha a receita da torta mais deliciosa e recomendo o melhor restaurante estudantes não podem viver sem ele e também é a fonte chave de informação para a maioria dos adultos mas na maioria das vezes precisamos examinar uma grande quantidade de informações para obter o que precisamos e isso pode levar horas em vez de minutos aqui está uma lista dos métodos e truques para tornar a pesquisa mais eficaz no google essa lista irá ajudá-lo a encontrar as informações que você está procurando em apenas alguns cliques se você não consegue imaginar a sua vida sem o google deste vídeo um polegar para cima assista ao vídeo até o fim para ver o bônus maneiro que preparamos para você número 15 ou isso ou aquilo às vezes não temos certeza de que lembramos corretamente da informação ou do nome que precisamos para iniciar nossa pesquisa mas isso não é um problema basta colocar algumas variações potenciais do que você procura e separá-las digitando este símbolo em vez do símbolo você também pode usar a palavra ou então é fácil escolher o resultado que faz mais sentido imagine isso sua amiga mencionou que ela quer ter o mesmo corte de cabelo que jennifer alguma coisa era jennifer aniston ou jennifer laurens o google mostrar as duas opções de uma só vez para que você possa adivinhar qual descrição que sua amiga lhe deu de qual das jennifer se tratava de que outra forma esse truque pode ser útil imagine que você está decidindo qual smartphone comprar faça o google encontrar e descrever as duas opções ao mesmo tempo basta digitar comprar barato android ou iphone número 14 pesquisar usando sinônimos nosso idioma é rico em sinônimos às vezes isso pode ser muito conveniente ao fazer pesquisas online se você precisa encontrar sites com determinado assunto e não aqueles que incluem uma frase específica adicione o símbolo tio a sua pesquisa por exemplo se você procurar o termo alimentos saudáveis você obterá resultados sobre os princípios de alimentação saudável receitas de culinária bem como opções de refeições saudáveis veja diferentes pessoas têm diferentes maneiras de descrever as coisas se você fizer a pesquisa do google usando sinônimos você não terá que digitar sua consulta de pesquisa muitas vezes antes de chegar ao ponto mais respostas significa mais opções ao mesmo tempo número 13 pesquisando em sites às vezes você lê um artigo interessante um site e mais tarde resolve compartilhar com seus amigos ou simplesmente relê lo a maneira mais fácil de encontrar a informação desejada novamente é pesquisar no site para fazer isso digite o endereço do site em seguida uma palavra chave ou uma frase completa do artigo e deve aparecer imediatamente nosso site por exemplo é uma ótima fonte de informações sobre basicamente qualquer coisa então por que não usá-lo tem de buscar algo em incrível ponto clube faça com que esse algo seja uma salada e isso lhe mostrará as melhores receitas de saladas que compartilhamos número 12 o poder do asterisco quando nossa memória esperta decide não deixar lembrar uma palavra chave frase ou número de que precisamos para encontrar o que estamos procurando você pode recorrer ao poderoso símbolo asterisco basta usá lo no lugar da palavra que você não consegue lembrar e você deve encontrar os resultados que está procurando por exemplo você quer ver aquele trailer de ficção científica que tem muitos números em seu nome você lembrou o 11.22 mas esqueceu o 63 se você substituí-lo por um asterisco o google irá encontrar tudo número 11 quando faltam muitas palavras se for a parte mais longa da frase que você não consegue lembrar em vez de uma única palavra chave tente escrever as primeiras últimas palavras e colocar a palavra em inglês around seguida do número aproximado de palavras que faltam entre elas imagine que você quer mandar ver e mostrar seu conhecimento de poesia todo mundo ama poesia certo ou pelo menos finge talvez você não se lembre do nome do autor mas lembra-se de que ele escreveu algo bonito sobre o amor seria a chama ou flama tente digitar seja imortal around entre parênteses 8 infinito o google ganhará esse jogo de adivinhação e mostrará o soneto completo de vinícius de morais número 10 usando um intervalo de números às vezes urgentemente precisamos obter a lista de eventos ocorridos durante um determinado período de tempo para fazer isso você pode adicionar um período de tempo para sua consulta de pesquisa com a ajuda de três pontos entre as datas por exemplo se queremos encontrar as descobertas científicas durante o século 20 podemos escrever descobertas científicas 1900 reticências 2000 sim é fácil assim também funciona com outros números você pode tentar encontrar produtos dentro de uma faixa de preço por exemplo para isso tente o produto ea faixa de preço desejada nesse caso não se esqueça de incluir um indicador da unidade em que você está medindo o valor número 9 procurando por um título ou url para ajudar a encontrar as palavras chaves e o nome de um artigo digite intitle dois pontos antes do termo de pesquisa sem espaço entre eles para encontrar as palavras de uma url use in url dois pontos é importante que você não deixe espaços entre as palavras ea pontuação número 8 procurando sites similares se você encontrou algo que realmente gosta online e quer encontrar sites parecidos digite a palavra em inglês related dois pontos e depois o endereço do site novamente sem espaço entre eles por exemplo se você pensou que o site da nike tem muitas coisas legais para oferecer mas você quer ver mais opções você pode pedir ao google para encontrá-las para você ele facilmente encontrará sites relacionados número 7 frases inteiras enquadrado termos de pesquisa entre aspas é a maneira mais simples e eficaz de encontrar algo específico e na ordem exata em que você digitou por exemplo se você digitar as palavras estou buscando boas vibrações sem aspas o mecanismo de busca mostrará os resultados onde essas palavras aparecem em qualquer ordem em site não na ordem específica em que você as digitou no entanto se você digitar abre aspas estou buscando boas vibrações fecha aspas você obterá apenas os resultados em que essas palavras aparecem exatamente na ordem em que você as digitou essa é uma ótima maneira de encontrar as letras de uma música quando você conhece apenas uma frase tudo que precisamos às vezes encontrar letras de música não é clique no botão curtir se você costuma usar o google para isso número 6 palavras de pesquisa sem importância para remover palavras de pesquisa sem importância da sua consulta basta escrever um símbolo de subtração antes de cada uma por exemplo se você quiser encontrar um site sobre livros interessantes mas você não está procurando para comprá-los você pode escrever o seguinte livros interessantes menos comprar número 5 pesquisando imagens usando imagens imagine que você estava navegando na internet e de repente viu a foto do casaco mais bonito de todos os tempos ou talvez seu amigo tenha postado uma foto em um café incrivelmente sofisticado mas não adicionou a localização e quer mantê-la em segredo o google pode resolver ambos os mistérios para você tudo que você precisa fazer é salvar a imagem apertar o ícone da câmera nas imagens do google anexar a imagem ou colar seu url o google então encontrará imagens semelhantes na web número 4 definir palavras e aprender de onde elas vêm qualquer idioma incluindo português está em constante desenvolvimento então novas palavras aparecem e as palavras antigas tornam-se história o google irá ajudá-lo a defini elas facilmente se você digitar a palavra em inglês define e dois pontos sem espaço antes da palavra isso lhe trará a definição da palavra e então você saberá o que a palavra significa sem ter que passar por centenas de resultados de pesquisa antes de descobrir ou adivinhar este truque também funciona com gírias e siglas outra ferramenta linguística que você pode tentar digitar é etimolo de dois pontos dessa forma você descobrirá de onde a palavra vem experimente ambas as ferramentas com a palavra hipoteca por exemplo número 3 encontrar um arquivo específico às vezes você sabe exatamente o que precisa e em que formato deseja talvez você já tenha visto um ótimo pdf ou powerpoint online e agora você precisa novamente ou você está procurando todas as opções o google irá ajudá lo a encontrar o arquivo certo se você quiser encontrar um pdf colorido sobre raças de gato por exemplo digite raças de gato arquivo dois pontos pdf você terá acesso a milhares de pdf sobre o assunto em um instante número 2 usando o google como verificador ortográfico este truque pode ser básico mas é muito útil você sabe como o google educadamente lhe oferece a maneira correta de escrever palavras quando comete um erro por acidente você pode fazer o melhor uso do seu talento natural de ortografia se você não tem certeza de como escrever essa ou aquela palavra tente digita lá na consulta o google irá ajudá lo use a palavra em uma pequena frase com o texto para obter um resultado melhor número 1 rastreando suas encomendas você já sabe que pode usar o google para procurar todos os tipos de arquivos acontece que ele também pode ajudá lo a rastrear o seu pacote de maneira rápida em vez de fazer o que é habitual e ir ao site da empresa de transporte digite seu número de rastreamento diretamente na barra de pesquisa funcionará com o ps usps e fedex agora você sempre saberá onde o seu pacote está e não terá que navegar em sites ou simplesmente aguardar e finalmente é hora do nosso bônus maneiro você trabalhou duro aprendendo a usar o google como um profissional então agora é hora de brincar se você pesquisar atari break out no google imagens famoso jogo de tijolinhos aparecerá aproveite esperamos que você tenha gostado deste vídeo que experimentará todos esses truques contínuos nos comentários além disso se esse vídeo receber 50 mil curtidas nós vamos compartilhar mais truques divertidos para você experimentar no seu computador inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma atualização e fique sempre no lado incrível da vida o você o o kalau o Legenda Adriana Zanotto